Eu não tenho culpa de me estar chamando De ficar pensando em você toda hora Não entendo por que deixei acontecer E isso todo me amava Você não tem culpa se eu estou sofrer Se fantasia é que eu perdi nessa história Você tem que adorar com a certeza de errado Mas nem nunca é você É mais do que desejo É muito mais do que amor Eu te pergunto nos meus sonhos Porque o jovem tá mais aberto Eu é o que sou pebre, é o que sou pegado E já não quando eu estou sofrer Se bem que eu vejo ele no seu lado Como dizia que eu estou enlouquecendo Eu me apaixonei Eu me apaixonei Me desalivar Se bem que eu vejo ele no seu lado Como dizia que eu estou enlouquecendo Eu me apaixonei Fica comigo Me deixa eu ver em você tocar Entenda que ao meu lado Esse é o lugar Eu me apaixonei 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 Oh, que saudade de você Estou a tecerá A dor ainda está No meu peito Nas vozes eu vou olhar Fica no meu peito A dor ainda está No meu peito As marcas de batom Nunca sacudivizou Aquele beijo Imagina Como os amigos Bate na rua E começa fora Pra teudar Me segurar Me vira Me manter em meu mar Uma canta de amor Eu vou acabar Eu vou acabar Eu vou acabar Eu vou acabar Tidiga Me levanta Uma canta de amor Eu vou acabar 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 Obrigado.